Olá, tudo bem? Eu sou Claudete Pessoa, professora concurseira há muitos anos, são mais de 20 anos de experiência em concurso público e também diretora pedagógica aqui do superprofessores.com.br, cursos online. Excelente oportunidade para 2017, Tribunal Justiça do Paraná, excelente concurso, é o seu momento. E aí, venho aqui conversar com você num bate-papo concurseiro sobre os pontos principais do edital, principalmente esclarecer alguns detalhes relativo ao conteúdo, né? Cuidado, muita gente aí tropeçando no conteúdo. O próprio Tribunal Justiça que está promovendo, organizando, né? Esse concurso. E aí você precisa se estruturar, por quê? Porque é uma excelente oportunidade. Se você quiser conquistar essa nomeação, você sabe que vai ser nomeado como técnico judiciário e para tanto basta o nível médio para você ingressar nessa carreira de servidor do grupo ocupacional intermediário do quadro de pessoal da primeiro grau de jurisdição. Servidor do TJ Paraná, excelente oportunidade para você ter uma remuneração mensal aí de mais de R$5.500, sem contar os benefícios, sem contar as vantagens pecuniárias. Então, além da remuneração, tem as várias vantagens pecuniárias, como auxílio alimentação hoje em R$884, também auxílio saúde, de acordo aí com a faixa etária. E é um excelente concurso, onde no último concurso chamaram mais de 2 mil pessoas e agora estão oferecendo 100 vagas, ok? Isso, 40 vagas em Curitiba e 60 vagas nas comarcas do interior, sendo 34 em Curitiba de concorrência geral, 51 nas comarcas do interior. Para os portadores de necessidades especiais, 2 vagas em Curitiba, 3 vagas na comarca do interior. Para os afrodescendentes, 4 vagas em Curitiba, 6 nas comarcas do interior. 100 vagas e você só quer uma, né? Então é a hora de você se preparar, organizar a sua vida, montar um quadro de estudo e, para tanto, você tem que saber que vai enfrentar uma prova de conhecimento. Claro, né? Porque o concurso público é de provas ou de provas e títulos, segundo a Constituição, artigo 37, né? Inciso 2, prova de conhecimento, que você vai ter 5 horas para realizar. Inclusive, preencher o cartão resposta nessas 5 horas, tudo bem? 5 horas de provas de conhecimento, olha, é tempo suficiente, dá sim, dá tempo de fazer as 20 questões de língua portuguesa, também tem 15 questões de matemática, noções de direito e legislação, 15 questões, informática e atualidade, 5 questões cada uma dessas matérias. Muita dúvida está surgindo quanto a esse tópico, noções de direito e legislação, Claudete. Mas antes disso, quero lembrar o seguinte, além da prova objetiva, de múltipla escolha, você vai enfrentar uma prova discursiva, uma questão discursiva, é uma redação. É, não deixa de ser redação, mas tem um caminho, um diferencial, a ser observado. Professora Tatiana Rodrigues, a super professora Tatiana Rodrigues, tem módulo orientando você em todas as dicas, as necessidades, as possibilidades, dando todas as possibilidades para você fazer uma excelente prova. Ou seja, numa redação, o tema é livre, né? Já numa questão discursiva, existe um roteiro a ser seguido, tudo isso para você aqui no site Super Professores. Bom, mas vamos falar sobre o conteúdo de legislação? Tem tudo embolado, tudo misturado e nós organizamos aqui para você, ok? Então, olha só, começando com a parte de Estatuto de Servidores e Organização Judiciária, agrupei esses assuntos, as normas nesse tópico, eu, Claudete Pessoa, estarei num bate-papo concurseiro, você vai entender a Organização Judiciária, aquele papo furado, de que isso é só decoreba, você já viu o volume dessas legislações? A maioria dessas legislações são imensas, algumas são, né? Muita, muita coisa, muito grande. E aí, vai decorar tudo? Vai sofrer desse jeito? Não, então a gente não vai sofrer, nós vamos num bate-papo concurseiro, entender a Organização Judiciária. Ninguém diz, falaram para você que não se entende? Se entende sim, tenha certeza disso. Eu tenho mais de 20 anos atuando nessa área do concurso público. Eu sou uma servidora do Judiciário, eu sou oficial justiça aqui do Estado do Rio de Janeiro, então saiba que eu conheço, e muito, de todos esses assuntos aqui, ok? Porque eu vivo isso, e é tudo muito semelhante. Ah, Claudete, mas você está no Rio de Janeiro, aqui é o Paraná, mas quem disse que não é muito semelhante? É muito semelhante. Lógico, com autonomias, características do Paraná, mas nada de mistério, ok? Aí você tem que prestar bastante atenção no seguinte, eu já coloquei aqui numa organização que você deve observar, tá bom? Numa ordem. É uma sugestão da professora, estude nessa sequência aqui. Primeiro você vai estudar o Código de Organização Judiciária, que tem aí como base os artigos 92, ok? A 126 da Constituição Federal, certo? E aí, nós vamos estudar o Código de Organização Judiciária fazendo um paralelo com a base constitucional, certo? Bom, e aí a partir do Código de Organização Judiciária, entendendo como está estruturado o Poder Judiciário do Estado do Paraná, vamos analisar as normas, as regras da corrigidoria aplicável aos servidores, ao funcionamento da justiça do Estado do Paraná. E essa é a corrigidoria voltada para a atuação de primeira instância, mas além dos órgãos de primeira instância, nós temos o órgão de segunda instância, que é o Tribunal de Justiça do Paraná, e com toda a sua estrutura de funcionamento. Esta norma, né, essa regulamentação, você vai encontrar no regimento interno do Tribunal de Justiça do Paraná, certo? Também vamos falar das regras estatutárias aplicável à sua vida funcional. Está tudo nos servidores do Poder Judiciário do Paraná. E, por último, como normas complementares, as leis dos fundos, lei dos fundos do Poder Judiciário e o regulamento do Tribunal de Justiça do Paraná, ok? Então, é bom que você observe esta sequência, é uma sequência pedagógica para o seu estudo de organização institucional e legislação estatutária, ok? Foi só uma pincelada aqui, ok? Uma orientação. Além dessas normas, também vamos estar num bate-papo com o curseiro sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, eu, Claudete Pessoa, num módulo com você, falando aí da criança, do adolescente e todo o conjunto de normas de proteção integral, ok? Deveres da sociedade, da família, do Estado, não é isso? Pois é, Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, além dessas normas, temos aí um tópico Direito Constitucional. Interessante! Não foi cobrado Direito Administrativo. Não, não foi. É uma boa notícia, menos um assunto a estudar. Mas Direito Constitucional, a Constituição do Estado do Paraná, o professor Leonardo Favarin, aqui, no Superprofessores, vai orientar você nos diversos estudos tópicos, aqui, apresentados no seu edital. Constituição do Estado do Paraná e Constituição Federal, nesses diversos tópicos, ok? Também temos o Processo Civil, o professor Alexander Kellner. Ah, não foi cobrado todo o Código de Processo Civil, foco total no edital. Além dos diversos tópicos, aqui, do Processo Civil, a Lei 9.099, Juizagem Especial Cível. Além do Processo Civil, também o Processo Penal, ok? Sim, Processo Penal, professores Alberto Antunes e Serza Marche, vão estar orientando você nos conteúdos do Processo Penal e na parte do Juizado Especial Criminal da Lei 9.099. Vai ser uma viagem, né, em busca do conhecimento, pra que você conquiste o seu objetivo, que é a sua vaga, a sua nomeação. Muito importante, presta atenção, total aqui, total atenção a esta regra do edital. Quanto à disciplina, quanto à disciplina de noções de legislação, de direito de legislação, as atualizações legislativas posteriores ao edital serão desconsideradas. Presta muita atenção no alerta que eu vou fazer agora. Principalmente na minha matéria, aquele conjunto de normas, de legislações específicas, legislações orgânicas, as alterações ali acontecem com uma frequência absurda. É muita alteração, ok? Então preste atenção. Aquele material que você, ou que você estudou no último concurso, ou que um colega passou pra você do último concurso, ou que você conseguiu de qualquer jeito do último concurso, não serve, não presta, porque as alterações são tantas, que aquilo que era uma realidade, hoje, já mudou demais. Esse cuidado, você também vai ter que observar na realização das questões, ok? Porque você sabe que uma excelente técnica, né, de estudo e verificar o conhecimento, de fazer uma revisão da matéria, e revisão é muito importante, é você realizar questões de provas anteriores. Só que legislação orgânica, legislação estatutária, legislação específica, não é uma boa ideia. A não ser que um profissional, um professor tenha analisado as questões, verificando se o seu conteúdo ainda está atualizado. Senão vai ser um tiro no pé, ok? Muito cuidado. E outro cuidado, também importante, é que eu já vi acontecer, né, aluno, concurseiro, estudando, ah, só resolveu pegar a legislação depois? Ai, meu Deus, já tinha alterado, atualizado. Perceba, a legislação que interessa pro seu concurso, é aquela vigente quando dá publicação do edital. Então, as alterações que acontecem daqui pra frente, também não interessam pra você. Ok? Ué, Claudete, mas ficou, mas não pra você. Entendeu? Foco total no edital. Então, o que que nós, super professores, totalmente antenado com os nossos alunos, com os sonhos dos nossos alunos, o que que nós sempre fazemos? Lá no site, superprofessores.com.br, tem a aba legislações, onde estão agrupadas essas legislações específicas, de acordo com o seu edital. Gratuitamente, é só acessar o site superprofessores.com.br e fazer o download gratuito dessas legislações. O que que você precisa mais? Nada! Agora é só estudar aqui com a gente, com todo o nosso time de heróis. Preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito importante. O candidato, ao fazer a prova, somente poderá retirar-se da sala duas horas depois do início, né, da prova, e é obrigado a entregar o caderno de provas e o cartão resposta devidamente, né, assinalado. Ok? Não pode sair antes, também não pode levar o caderno de questões para casa. Inscrições! A princípio é esse período, de 23 de janeiro a 21 de fevereiro de 2017, taxa de inscrição de R$100,00, claro, né, que pode conquistar aí a isenção. Os candidatos inscritos nas vagas reservadas ao afrodescendente, pessoas com deficiência também, né, vão ser incluídos automaticamente nas vagas gerais. O que que é importante? Olha só! Quando que essa prova vai acontecer? No terceiro trimestre de 2017. Não tem data ainda. Então você tem um tempo excelente para se preparar. Tem um tempo maravilhoso para se preparar. Ok? Ai, quando essas legislações são imensas, mas também é imenso o seu tempo para se preparar. Ok? Então, agora é a hora de montar uma estratégia de estudos e enfrentar o edital. Ok? É isso que você tem que fazer, porque no terceiro trimestre de 2017, você tem que estar preparado para gabaritar a prova inteira e conquistar o seu cargo de técnico do Tribunal de Justiça do Paraná. Ok? É isso! E o local de prova, horário e local, serão publicados aí no site do próprio TJ Paraná, com antecedência mínima de 30 dias para a sua realização. Claro que o candidato que não comparecer no dia da prova está eliminado. A prova discursiva, muito cuidado. Ok? Olha só esta regra. Os candidatos que concorreram às vagas para os foros de Curitiba, somente será corrigida a questão discursiva da prova de conhecimento dos 400 melhores. Ok? Então, você tem que estar entre eles. Você tem que estar entre eles, de preferência lá no topo. Ok? 400 melhores classificados na prova objetiva, desde que tenham aí 36 pontos ou um acerto de 60% de aproveitamento nas questões objetivas. Ok? Certo? Isso para Curitiba. Para as comarcas do interior, serão 600 melhores candidatos selecionados. Mas você sabe que a nota de corte sobe, porque o tempo de preparação é grande. Então, você tem que estudar para ser o primeiro colocado lá na lista de classificação. Ok? Não é para ficar lá em 600, não. Vamos estudar para você ser o primeiro colocado. Isso é muito importante. É o seu momento. O prazo de validade de concurso é de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Então, esse concurso pode ficar, né, na vigência por 4 anos. Essa é a possibilidade. E essa é a probabilidade. Então, mesmo que você não venha conseguir ficar dentro das vagas oferecidas, se você estiver numa boa classificação, as suas chances de ser nomeado é muito grande. Muito grande. Ok? Então, o que você está esperando? Vem para cá. Vem para o nosso time de herói. Desperte o herói que existe em você. Voe mais alto e seja super. Acesse o nosso site, que tem lá um pacote. E também, não é só pacote não. Você também pode comprar as disciplinas de forma isolada, se assim desejar. Também tem acompanhamento coaching. Vem para cá. Vem para cá. Vem ser super, porque o seu voo vai ser alto. A sua nomeação vai acontecer. E nós vamos ter a foto da posse. Tchau, tchau. Te aguardo lá no site Super Professores.